Vou pedir pra você ficar, se já tá é só renovar Se não tá te matriculando, só se for Mais um ano inteiro, você estudando Vivendo e curtindo, pois juntos estamos Venha bem depressa, estou te esperando Para renovar, matricular, venha pra cá Sabe onde e quando passe na secretaria Que eu te digo, é lá que te espero Fique atento ao prazo, é fácil saber Vou te informar